E aí pessoal do canal Bike no Sangue, beleza? Pessoal, estou mais uma vez aqui com muito prazer fazer aqui um review de mais uma bike Soul 529 2021 na nova cor. Não vou nem falar nada agora, só quero apresentar a bike pra vocês verem que beleza de bike pessoal. Acompanha aí. Linda a bike, né? É um degradê com verde metálico com azul turquesa. Ficou muito bonita. Eu particularmente gostei porque eu gosto de bike preta. É um preto com esses detalhes coloridos aí. Pessoal, a bike é a mesma bike que vocês estão acompanhando no meu canal aí. A prata e azul que é a minha. A mesma configuração, não muda nada. Aí vocês vão perguntar, mas e esse avanço, essa mesinha? Essa mesinha estava na bike da minha esposa, na OG 7.3 e a gente passou ela pra cá. O selim também estava na bike dela, que é um Specialized Power. Até estou querendo fazer um vídeo aí sobre esse selim. Se vocês quiserem, se vocês acharem que é importante, eu faço explicando o que eu acho desse selim. E, pessoal, a bike é essa. Não precisa nem falar muita coisa, né? Que é a mesma configuração, o mesmo quadro, né? Entre aspas, apesar de ser um quadro tamanho S. Quadro pequenininho aí. Feminino mesmo. Uma pessoa bem pequena, né? Ou masculino, se você for pequenininho. Essa bike aqui é excelente, pessoal. Essa bike está pesando 12 quilos, 900 e... Alguma coisinha, tá? É 12,900. Olha, não é a mais leve, né? Nós sabemos disso, que não é a mais leve. Mas, em compensação, é um custo-benefício aí que eu não vi nada igual, tá? Tem uma Sense aí, a SL. A SL não, me desculpa aí, pessoal. É a... Posso ferrar aqui agora. É a Sense Impact, né? É a SL mesmo. É porque aqui também é a Soul, né? A SL. E dá uma confusãozinha aqui. Mas é isso, pessoal. A bike é linda. E interessante que ela já veio com essa mistura, né? Pneu Barzo na frente. Então, o mescal atrás. Já fizemos o Tubles também, né? Compramos essa bike aqui no Maca, em Ourinhos, tá? Aqui pertinho de casa, pertinho de Santo Antônio da Platina. E vou fazer aqui alguns ajustes na bike, pra gente dar um giro hoje à noite. Porque a esposa tá bem ansiosa, né? Quem não estaria, né? Tem coisa melhor pra gente que gosta, né? Então, é isso, galera. A bike é essa. Dispensa comentários. Eu, particularmente, gostei bastante. E hoje, ontem, na verdade, eu soube de uma notícia que eu fiquei muito contente. Apesar de não ter dinheiro pra isso, né? No momento que a Soul lançou, né? Vai lançar aí agora a Volcano tamanho XL, né? Nós que somos aí acima de 1,88m. 1,88m pra cima já complica, né? Você não consegue praticamente usar uma 19. Você consegue até usar, mas no limite, né? Então, pessoal, uma bike nacional hoje, você não vai achar. Pelo menos eu não conheço outra marca. Se você conhece outra marca que tem uma Full 29 aí, tamanho XL, você me avisa. Porque eu não conheço. Tá? Então, essa notícia eu fiquei contente, né? Tenho quase que certeza que se eu for comprar uma Full nacional, vai ser essa, né? Com certeza. A Volcano hoje tem várias opções, tanto com o SRAM, tanto com o Shimano. São bikes bacanas. Inclusive, eu tô com uma aqui agora, fazendo uma revisãozinha nela. E olha, bike excelente. Eu gosto da Soul, da geometria, da pintura. Não tenho o que reclamar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, manda nos comentários. E vamos derreter a magrela agora, né? Pedalar. Beleza, pessoal? Eu agradeço pela audiência, pelos comentários, pela participação de vocês no canal. Para os inscritos que estão chegando agora aí. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Eu falo bastante sobre essa bike, sobre os detalhes. É quase que impossível faltar algum detalhe. Mas sempre falta. É impossível, mas sempre falta. No próximo vídeo, eu quero fazer um vídeo relacionado a rodas. Eu fiz um curso lá na Escola Parctu sobre rodas. O módulo rodas é muito completo. E tem conteúdo pra cacete. Conteúdo pra mecânico mesmo. Coisas que nós, como consumidores, não temos acesso. Até porque trata-se de um curso, um curso assim que tem um peso grande. Vamos dizer, né? Um conteúdo bem, assim, puxado, vamos falar. Bastante coisa pra aprender. E uma das coisas que eu curti bastante nesse módulo de rodas, Foi que você, como mecânico, você começa a ter uma outra visão da bicicleta. Você começa a enxergar alguns detalhes Que uma pessoa, como só consumidora, não vai entender. Um exemplo, as rodas. Você vai ver umas rodas da Soul, por exemplo. Ela não tem 32 raios. Ela tem 28 raios. Aí você vai perguntar por quê. No próximo vídeo, eu quero entrar nesse detalhe. E quero explicar pra vocês. Por quê? Rodas com 36, 32, 28, 18 raios, né? E assim por diante. No momento é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês estão gostando do canal aí, Deixa aí o joinha, né? Pra gente alcançar mais pessoas, né? Com os nossos reviews, com os nossos vídeos. E se inscreva no canal. É só apertar um botãozinho aí, não custa nada. Isso faz com que eu tenha mais interesse também em gravar conteúdos, em procurar aí parcerias pra trazer conteúdo. Enfim, tudo isso que a gente já vê em outros canais. Mas como a gente tá começando agora, a gente tem uma longa trilha pra seguir. Mas eu conto com a ajuda de vocês. E espero que eu consiga transmitir a verdade nos conteúdos, sem puxar saco pra marca nenhuma, né? E sem virar fanboy, tá? Não sou fanboy da Soul. E só sou um consumidor, como qualquer outro, que procura o melhor custo-benefício, né? O melhor custo-benefício e também não abre mão de bikes bonitas com peças de qualidade. No caso, a Soul foi a bike que eu encontrei no Brasil com esses requisitos aí. E não posso deixar passar, né? Já coloquei aqui um terminalzinho verde da cor do adesivo da pintura, né? Pessoal, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.